Esse verde é novo? Esse verde é novo, estava sendo muito aguardado, já tem pronta entrega no EX mecânico aqui na H-Point. Toda a linha Honda para você, qual é o carro que você mais gosta, você tem? H-Point, Honda, o Civic é a sua paixão, o CR-V, um carro robusto, 4x4, agora tudo isso com atendimento H-Point. Quais as vantagens para quem tem vontade de fazer um test drive do Civic? Olha, vem até H-Point para fazer um test drive, eu tenho um LX automático, EX automático e LX mecânico. Se não puder vir até a H-Point, eu levo o carro até a pessoa, independente de ser na empresa, na residência, faço avaliação do carro usado no local também, super valorizando o carro usado. Porque é claro que eles querem fechar um ótimo negócio com você e eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento. E olha só, podemos até falar um pouquinho de condições aqui para o CR-V. Podemos, vamos lá. O CR-V já foi anunciado no Shop Tour semana passada, eu tinha um prata, consegui um azul na Honda. Linda essa coisa. As últimas unidades, dois mil, dois mil, sessenta e seis e novecentos, está com um ótimo preço. A taxa de quanto você está fazendo? A taxa em vinte e quatro meses, com entrada de vinte por cento, um e sessenta e cinco. Legal demais. E a história do seguro? O seguro não tem igual no mercado, é três e meio por cento. Poxa, com um carro como esse? De quase setenta mil reais, um seguro de três e meio por cento é muito barato. E se você estava dando desculpa que não estava comprando um carro como esse por causa do seguro, pronto, a Gapoint resolveu o seu problema. E olha, o pessoal aqui da Gapoint tem muitos veículos também, aqui semi-novos para você fechar um ótimo negócio. Eles têm em estoque, então conseguem ter uma ótima condição, não é mesmo? Com certeza. Vamos dar um exemplo para qual foi? Vamos lá, vamos dar um exemplo desse preto, que é um LX Mecânico 98. Eu tenho mais de cinco unidades em estoque. Nesse final de semana, na faixa de mais ou menos vinte e cinco e meio, a pessoa compra um carro como desse. Não, para comprar esse aqui, quanto custa? Faz, vinte e cinco e trezentos e ainda a sua transferência. Legal demais. Agora, nessa faixa de preço, você também tem outros veículos, tem outros modelos, tem muitos Civic aqui, semi-novos para você na Gapoint. De segunda a sexta, das nove às de nove, sábado das nove às oito, domingo das dez às quinze, Avenida Eusébio Matoso, oitocentos. Em frente aqui é o Shopping Adorado. Super fácil, bem pertinho. Telefone, dá-se. 30 30 15 00. O seu Ronda Gapoint, não é mesmo? E o telefone do Bom Negócio. É aqui.